Oi, olha aqui, quem que tá de férias? Quem que não tá indo na escola e tá de férias? Quem? O irmão. O irmão? E será que ele já acordou? Sim. Vamos lá ver? Vai lá perguntar pra ele se tá tudo bem, dá bom dia pra ele. Bom dia, irmão. Ah, ele acordou. Como é que você fala pra ele? Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Bom dia. Falei, você tá de férias? É, tchau. Vai ficar 30 dias em casa? E três dias, já, meu. Na casa meu? Nossa, que amor. O que você quer? Meio, pai. Já quer mexer? Onde você vai? Dá tchau pro irmão, então. Você vai sair? Onde você vai? Pai. Tchau, irmão. Tchau. O irmão acordou. Você não vai nem chamar ele pra brincar com você? Não? O que você quer? 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 O que você vai andar? Quer andar de bicicleta? Sim. Ah, chama o seu irmão pra andar com você. Não. Não. O que você quer? Amém. Sim.